O Saber Direito desta semana é sobre direito autoral, apresenta conceitos básicos, autor e obra intelectual, equilíbrio e limitações do direito autoral, transferência de direitos, internet e gestão coletiva. A professora é a advogada Carolina Diniz Panzolini, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Carolina Diniz Panzolini, sou servidora do Ministério da Cultura, sou advogada em Brasília, especialista em direito autoral pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e mestrando em propriedade intelectual pela Universidade de Brasília. Nós daremos início a uma série de encontros em que teremos oportunidade de abordar a temática relacionada ao direito autoral, as atualidades sobre o tema, exemplos importantes, exemplos ilustrativos, que o telespectador poderá entender, compreender a matéria e estabelecer uma conexão muito prática do direito autoral com as suas atividades, sejam profissionais, sejam acadêmicas, sejam como estudioso da matéria, no aspecto mais abrangente possível. O direito autoral é uma matéria que não tem um limite de abrangência. Hoje o direito autoral tem um espectro de abrangência imenso, ele pega desde o operador do direito até o profissional em gastronomia, passando pelo profissional na área do jornalismo, em publicidade, arquitetura, artes plásticas, enfim. E o direito autoral, ele ganhou e tem ganhado uma importância ainda maior, considerando o ambiente digital e todas as possibilidades que a internet e as inúmeras plataformas têm trazido. Cada vez mais as pessoas têm produzido obras intelectuais e têm migrado para esse ambiente, de maneira que o direito autoral, ele só tem ganho, ganhado relevância e importância na atualidade. Para começo de conversa, a gente vai falar sobre o direito autoral, para a gente avançar no tema, a gente tem que conversar sobre o conceito. O que vem a ser esse ramo da ciência jurídica? O direito autoral é um ramo da ciência jurídica que protege o autor e suas obras intelectuais. As obras que são produzidas pelo intelecto humano, pela engenhosidade humana, são exteriorizados por qualquer meio e fixados em qualquer suporte, seja tangível ou intangível, idealmente idealizados, finalizados. Então, nós vamos explicar direitinho cada aspecto desse conceito, mas é importante a gente entender que esse ramo jurídico, ele protege o autor e as suas obras intelectuais. E considerando o Brasil como um país extremamente criativo, com potencial criativo reconhecido mundo afora, nós temos, por exemplo, a música brasileira, que é uma música, vamos utilizar como exemplo, é um produto pronto, é uma arte brasileira que todos, que as pessoas reconhecem como tendo a marca do Brasil, considerando todo esse potencial criativo brasileiro, o direito autoral, ele só se reafirma como ramo da ciência jurídica tão importante. Até porque todos nós somos, em alguma medida, autores de obras intelectuais, novamente, seja em nível profissional ou seja por uma atividade complementar a nossa profissão. Nós, em alguma medida, nós produzimos obras literárias, artísticas, em vários aspectos, sob várias modalidades e científicas também. Nós vamos abordar isso direitinho. Então, o direito autoral é um ramo da ciência jurídica que protege essas obras intelectuais e as suas mais diversas derivações. É um ramo da ciência jurídica que tem sido objeto de uma profunda transição de consciência. Por quê? Porque o direito autoral, ele está inserido no ramo da ciência jurídica denominada propriedade material. A propriedade material, ela cuida da manifestação, da exteriorização do espírito, daquela manifestação literária, artística, científica. Num passado recente, era muito mais simples, muito mais natural desenvolvermos um raciocínio jurídico utilizando propriedades materiais. Então, era muito mais simples pensarmos em cessão, transferência, alienação, qualquer tipo de fruição de obras de propriedades materiais. Então, o direito autoral, ele vem para mexer com a consciência de uma maneira geral da sociedade, porque ele parte de uma necessidade de se proteger a obra do intelecto humano, a obra da engenhosidade humana. Então, já se compreendeu, já se percebeu que a obra literária, a obra musical, a obra teatral, coreografada, seja lá, todo tipo de obra que nós iremos perpassar detalhadamente, qualquer tipo de obra merece uma proteção e um olhar mais acurado. Então, o direito autoral, num passado recente, ele foi visto com uma certa cautela, porque não se entendia muito bem quais seriam os limites, os contornos de utilização dessas obras intelectuais e as possibilidades de proteção dessas obras. Então, novamente, hoje se compreende com muita clareza e com muita naturalidade que as obras intelectuais, sejam de que natureza for, de que modalidade for ou de que autoria for, elas merecem também uma proteção para que elas também sejam produzidas devidamente. Nós vamos conversar também sobre um limite constitucional previsto, que é o estabelecimento de um equilíbrio, que é o equilíbrio do acesso à cultura e à educação. Então, na mesma medida que nós temos a proteção à obra intelectual, nós temos um outro valor e um outro princípio constitucional, que é o acesso à cultura e à limitação, mas nós vamos adentrar desses conceitos melhor, devagarinho. E, novamente, o ambiente digital, ele trouxe a novidade da internet. E a internet, no primeiro momento, quando surgiu, causou alguma confusão em relação a essas obras intelectuais nas suas mais diversas plataformas, nas suas mais diversas possibilidades de exploração de modalidade econômica. Num primeiro momento, pensou-se que tudo que estava sendo veiculado na internet poderia ser apropriado, poderia ser utilizado, aproveitado, mencionado, adaptado, transformado. E hoje, também, já se compreendeu que a internet, o ambiente digital e suas mais diversas plataformas são nada mais, nada menos do que uma mudança de suporte. Em 1711, nós vamos falar sobre isso, quando existiu a primeira consolidação de direito autoral, que foi o Estatuto da Rainha Ana, existia a prensa. E muito tempo se passou, muitas possibilidades de suporte também se passaram, evoluíram, e hoje nós temos a internet. Então, isso tudo é para dizer que o direito autoral, ele vive de uma forma muito intensa, ele é extremamente importante, independentemente de como essas obras intelectuais são fixadas e em quais suportes essas obras intelectuais são fixadas. A internet, ela é mais um meio, ela é mais uma possibilidade e uma possibilidade muito bacana, já que as obras, hoje, existem inúmeros modelos de negócios migrando para a internet e eu diria que a quase totalidade utilizando obras intelectuais das mais diversas possíveis, certo? O direito autoral, é importante que seja dito, ele está dentro de uma grande caixa, de um grande ramo da ciência jurídica, que é a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela abarca uma série de conteúdos. O direito autoral, a patente, indicação geográfica, o desenho industrial, marca, enfim, é um universo de situações. Só que a propriedade intelectual, ela se divide em dois grandes ramos jurídicos. É como se você tivesse uma grande pirâmide, a propriedade intelectual no seu vértice e duas grandes derivações. A primeira derivação, a gente pode mencionar, é a propriedade industrial. Nessa propriedade industrial, estão inseridos uma série de estudos, uma série de ramificações de derivações jurídicas, que são as patentes, as marcas, as indicações geográficas, dentre uma série de outras derivações também. Cada situação dessa, cada proteção a que um produto pode estar submetido, que uma obra pode estar submetida, ela tem uma série de pré-requisitos específicos, tem prazos de proteção diferenciados e leis específicas para cada possibilidade. E o que há de mais importante nisso é um aspecto relacionado à natureza. As obras relacionadas à propriedade industrial são obras necessariamente utilitárias. Não basta que essas obras tenham sido criadas pelo intelecto humano. É necessário que essas obras, elas tenham um plus e esse plus é a utilidade. É um grande diferencial que a gente vai ver em relação ao direito autoral, porque o direito autoral, as obras são eminentemente estéticas. Então, as obras dentro do, as obras, os produtos dentro da propriedade industrial, elas são utilitárias. E o registro para fins da propriedade industrial é um registro imprescindível. É um registro que a gente denomina, sob o ponto de vista jurídico, constitutivo. Significa dizer que para a obra ser finalizada, ser perfeita, é necessário que ela seja submetida a um registro com todas as suas formalidades exigidas. Então, o registro, ele é constitutivo na propriedade industrial. Agora, falando do direito autoral, lembrando que, vamos lá. Nós temos a propriedade intelectual, que é um grande triângulo, no vértice a propriedade intelectual e duas grandes derivações. Propriedade industrial, que já falamos, eu não quero me debruçar muito sobre os detalhes, mas nós já abordamos os aspectos, os principais aspectos. E temos o direito autoral, propriamente dito, que está dentro desse grande guarda-chuva da propriedade intelectual. E o que que difere o direito autoral da propriedade industrial? Para começo de conversa, o direito autoral, ele cuida de obras estéticas. Também são obras produzidas pelo intelecto humano, pela engenhosidade humana, mas especificamente se referem a obras estéticas. São obras que não têm o compromisso de serem utilitárias. São obras que não têm o compromisso, como no caso da propriedade industrial, de serem inéditas. No caso da propriedade industrial, as obras têm que ser inéditas. E no caso da propriedade autoral, as obras não têm esse compromisso. Várias pessoas, e isso ocorre com frequência, várias pessoas podem falar sobre o mesmo assunto. É muito comum, inclusive, um exercício que é muito feito, quando a gente estuda direito autoral, que é de dois artistas pintando uma tela e olhando para uma montanha. Os dois estão olhando para a mesma montanha. Só que, com certeza, essa montanha, se a gente for partir do pressuposto que um não esteja colando do outro, que aquela obra, que aquela transposição naquela tela é uma produção, é uma elaboração do intelecto, da originalidade, da criatividade e da emoção do artista, embora eles estejam olhando para a mesma montanha, as telas retratarão obras diferentes. Então, isso tudo é para dizer que o direito autoral, ele não se ocupa do inédito. As pessoas falam de amor, as pessoas falam de várias outras coisas, mas repetem os assuntos, mas, mesmo assim, se estarão de forma diferente. Eu acho que nós temos uma pergunta, nesse momento, e vamos escutá-la para poder respondê-la. Direito moral e direito patrimonial são as duas dimensões do direito autoral? Sim, nós vamos abordar exatamente esse aspecto daqui a pouquinho, mas o direito moral e o direito patrimonial são as duas dimensões do direito autoral, importantíssimas e complementares. O direito moral está previsto no artigo 24 da lei 9.610 e seguintes, e o direito patrimonial está previsto no artigo 28 da lei 9.610 de 1998. Nós vamos abordar direitinho e discriminar a que se refere os direitos morais e os direitos patrimoniais, mas sim, eles são dimensões do direito autoral, dimensões complementares e fundamentais. Então, como eu ia dizendo, o direito autoral, ele não se preocupa com o ineditismo. O importante do direito moral, do direito autoral, é que a obra seja, nós vamos entender isso também com o transcorrer das aulas, é que a obra seja efetivamente original, criativa e que ela seja uma transposição da personalidade do autor da obra intelectual naquela obra efetivamente. Significa dizer que a obra, ela vai receber um DNA do autor, ela vai ter a digital do autor. É por isso que não importa que várias pessoas falem sobre um único assunto, porque o importante é que a obra, partindo do pressuposto que somos indivíduos diferentes, com percepções, com emoções, com originalidade de produção criativa, elaboração criativa diferente, a obra, por conseguinte, ela será retratada de forma diferente também. Muito bem. Então, uma vez estabelecida a dissociação entre o direito autoral e a propriedade industrial, nós vamos agora entender quais são os dois grandes sistemas de direito autoral sob ponto de vista internacional. Isso é importante que a gente explique, porque a partir dessa explicação nós vamos compreender de onde, qual é a linhagem do Brasil, de onde o Brasil deriva e quais são as características do nosso direito autoral. O nosso, existem dois grandes sistemas de direito autoral mundo afora, que é o copyright, que é o direito, é o sistema de direito autoral dos países anglo-saxões, do common law, propriamente dito, e aí nós temos como grande exemplo a Inglaterra, foi onde a gente pode considerar que tenha sido o berço, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, dentre outros. Para esse tipo de, para esses países, o viés econômico, ele é muito mais enaltecido. A preocupação, ela é muito maior em cima da obra, em cima da reprodução da obra. Por outro lado, o direito moral, ele é suprimido, porque como a preocupação, nós vamos explicar o direito moral e o direito patrimonial, mas a figura do autor e, por conseguinte, o direito moral é suprimida, porque a preocupação, ela é muito maior em relação à veiculação da obra ao viés, aos direitos patrimoniais e ao viés realmente econômico. Esse é um dos sistemas internacionais de direito autoral. Por outro lado, nós temos o direito autoral francês, propriamente dito, que é relacionado ao civil law e ao direito continental. É a essa linhagem, a esse sistema de direito autoral internacional que o Brasil deriva, que o Brasil está jungido. O que significa dizer? Nessa sistemática de direito internacional, autoral, que é o direito autoral francês, referente ao civil law e ao direito continental, a preocupação concentra-se sobre a figura do autor, da personalidade do autor e, principalmente, sobre a dignidade do autor. Por essa razão, os direitos morais são extremamente importantes para esse tipo de linhagem, para esse tipo de sistemática de direito autoral internacional. E nós verificaremos que, embora o direito patrimonial e o direito autoral sejam complementares, e eles existam também nesses sistemas, mas é muito importante a figura da paternidade, o direito sobre a integridade da obra. Por quê? Porque considera-se que, no direito autoral francês, a obra, ela realmente seja uma projeção, a obra intelectual, ela seja uma projeção da personalidade do autor. Então, quer dizer, o autor, ele dedicou tempo, energia, habilidade, originalidade, ele desnudou, vamos colocar assim, a alma dele, para poder criar uma obra intelectual. Então, nesse sentido, o direito moral, ele ganha uma relevância muito grande e muito importante. E, exatamente por essa razão, o direito brasileiro tem um olhar um pouco mais sensível para os direitos morais. Não é que o direito, o copyright, relacionado ao direito moral, ao common law, referente aos países anglo-saxões, não é que ele não se aplique, em hipótese alguma, ao direito brasileiro. Tem vários aspectos que se aplicam e há várias doutrinas comuns entre ambos os sistemas. Mas, a gente, sempre quando for analisar o direito brasileiro, é muito importante a gente fazer essa situação, a gente localizar o direito brasileiro no tempo e no espaço, especificamente sob o ponto de vista internacional, porque isso vai pautar alguns tipos de raciocínio jurídico. E nós temos algumas importantes referências internacionais, sob o ponto de vista do direito internacional. O direito autoral, o direito autoral, a notícia que se tem do estatuto mais antigo que se produziu, se consolidou o entendimento do direito autoral e as premissas básicas, foi o estatuto da Rainha Ana. Esse estatuto foi muito importante, porque ele traduziu uma preocupação daquele momento, uma preocupação que as obras estavam sendo reproduzidas via prensa, de uma maneira descontrolada, e os autores das obras, especialmente as literárias, à época, eles estavam extremamente vulneráveis em relação àquela situação. Outra referência muito importante do direito autoral, sob o ponto de vista internacional, é a Convenção de Berda. Eu diria que talvez fosse o principal tratado internacional que o Brasil ratificou. É uma convenção que surgiu no ano de 1886 e depois sofreu algumas atualizações. O Brasil ratificou, tem uma série de premissas importantíssimas que até hoje são muito atuais e muito importantes, são seguidas e são replicadas nas legislações domésticas de cada país, razão pela qual a Convenção de Berda hoje ainda é a legislação mais, o tratado internacional mais importante sobre a matéria. E os últimos países a ratificarem a Convenção de Berda foram os Estados Unidos e a China, por razões associadas à dificuldade de adaptação, especialmente sobre o direito moral. Outra convenção importantíssima que o Brasil também ratificou é a Convenção de Roma, é uma convenção datada de 1961, essa convenção trata especificamente, abarca especificamente os direitos conexos, que nós vamos explicar, e os direitos conexos envolvem os intérpretes, produtores de fonogramas e as entidades de radiodifusão, nós vamos explicar melhor isso depois. Então, internacionalmente, nós temos, sob o ponto de vista histórico, o Estatuto da Rainha Ana, que marcou uma transição importante de consciência naquele momento, nós temos a Convenção de Berda de 1886, que o Brasil ratificou, e os últimos países que ratificaram foram Estados Unidos e China, e nós temos a Convenção de Roma. Essa Convenção de Roma é datada de 1961, e o objeto dessa convenção são os direitos conexos. No âmbito brasileiro, primeiro, é muito importante que seja dito que o direito autoral, ele tem status de direito constitucional. O direito autoral brasileiro, ele está, o direito autoral e a possibilidade da exploração das obras intelectuais e da proteção dessas obras intelectuais, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Portanto, a gente está falando de uma cláusula pétrea, de um direito fundamental, e que guarda uma relação, e que estabelece uma relação muito estreita com o princípio da dignidade da pessoa humana. E por que isso? Porque, como eu acabei de explicar, o direito autoral, nosso direito autoral, ele deriva da linhagem do direito francês, civil law do direito continental. Nessa linhagem do direito, nessa sistemática do direito autoral internacional, há uma prevalência sobre o autor, há um olhar muito mais acurado, muito mais preocupado com a figura do autor, com a figura da sua personalidade, do seu caráter moral, do tempo que o autor dedicou, o tempo de vida, dedicação, às vezes técnica, habilidade criativa, o despêndio financeiro, mas sob o ponto de vista do autor. Portanto, quando a gente analisa uma obra intelectual, a gente também percebe que essa obra é nada mais, nada menos, do que um desdobramento da personalidade do autor, e, por consequente, um traço da dignidade dessa figura humana que se debruçou sobre uma obra intelectual, que dedicou tantos aspectos da sua vida para que aquela obra efetivamente nascesse. Então, o direito autoral, ele se constitui um princípio, se constitui um direito constitucional, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, e estabelece uma relação muito estreita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vamos explicar direitinho que, na mesma medida que também existe uma previsão do direito constitucional, do direito autoral na Constituição Federal, também existe a previsão de acesso à cultura e à limitação, razão pela qual, idealmente, o direito autoral deve se estabelecer sobre uma premissa de equilíbrio. E o direito autoral brasileiro, ele tem uma lei que a gente pode considerar a lei atual e mãe de todas as previsões importantes referentes à matéria, que é a Lei nº 9.610, de 1998. Nessa lei, há uma série de previsões importantes, essa lei ainda é muito utilizada. Temos mais uma pergunta, vamos escutá-la para que eu possa respondê-la. Quais são os dois grandes sistemas de direito autoral no mundo? De fato, como eu acabei de explicar, pertinente essa pergunta, porque eu acabei de explicar sobre esses dois grandes sistemas internacionais de direito autoral. Como eu acabei de mencionar, nós temos o copyright, que é um sistema internacional relacionado aos países anglo-saxões, oriundos do common law, cujo viés econômico e cuja concentração sobre os direitos patrimoniais é muito maior. E temos também os países, o sistema internacional de direito autoral, referente ao direito francês, relacionado ao civil law e ao direito continental. Para esse segmento do direito autoral internacional, a concentração, a atenção, o olhar é muito mais acurado sobre a figura do autor. Então, preocupa-se muito mais com a personalidade do autor e, por conseguinte, com a sua dignidade, com o direito moral propriamente dito. Então, como eu estava começando a explicar, no Brasil, nós temos como grande referência legal a Lei 9.610 de 1998. Ela é uma lei ordinária, que ainda vige, é uma lei que traz todos os principais aspectos da lei de direito autoral, desde prazo, conceito de autoria, conceito de obra intelectual, quais os contornos de proteção, os limites e exceções, as possibilidades de gestão coletiva, enfim. Então, a Lei 9.610 de 1998 ainda é a nossa grande lei nacional referência. Recentemente, em 2013, foi elaborada e entrou em vigência a Lei 12.853 de 2013, que é uma lei que alterou uma série de dispositivos da Lei 9.610 de 1998, mas a Lei 12.853 de 2013 é uma lei mais voltada para a gestão coletiva. Importante, fundamental, trouxe uma série de considerações e mudanças de sistemáticas significativas, mas ela é uma complementação da Lei 9.610. Há uma série de instruções normativas, agora produzidas pelo Poder Executivo e alguns decretos também. Então, sob o ponto de vista do direito nacional, nós temos a Lei 9.610 de 1998 e temos a Lei 12.853 de 2013, algumas instruções normativas e alguns decretos. Muito bem. Agora, eu vou entrar num tema que é muito importante, que são as dimensões do direito autoral. Nós já entendemos que o direito autoral, ele está dentro de uma grande caixa, que é a caixa denominada, é um grande ramo jurídico denominado propriedade intelectual. Nós já compreendemos que existem dois grandes sistemas internacionais de direito autoral, que é o copyright e o direito autoral francês, sob o qual o direito autoral brasileiro está jungido, está submetido. Nós já estabelecemos a diferença entre propriedade industrial e direito autoral. Agora, nós vamos entender as duas grandes dimensões do direito autoral, que é o direito moral, previsto no artigo 24 da Lei 9.610 de 1998, e o direito patrimonial, previsto no artigo 28 da Lei 9.610 de 1998. Antes de adentrar o direito moral propriamente dito, existe um, eu quero ilustrar um trecho de um filme, que no Brasil recebeu a denominação, o título do filme no Brasil recebeu a denominação de As Palavras. Em um brevíssimo resumo, trata-se de um escritor fracassado, que nunca conseguiu publicar suas obras, e que uma vez estava em Lua de Mel, em Paris, quando se dirigiu a um brechó e comprou uma maleta, uma pasta. Quando ele abriu essa pasta, tinha um manuscrito de uma obra literária datilografada. Era uma pasta muito antiga, e tratava-se de uma obra literária autobiográfica. E com um conteúdo dramático muito intenso, porque retratava a vida do autor, o autor que tinha passado pela segunda, tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Nesse ínterim, tinha conhecido sua esposa, tinha sido uma grande história de amor. A esposa tinha engravidado, e o que sucedeu, o que sucederam foram uma série de tragédias, porque houve a perda da criança, e uma série de questões. E o autor, à época, o autor que datilografou, o autor efetivo, ele optou, ele escreveu a obra, mas ele optou por não publicá-la, que é um direito moral, o direito ao inédito, que nós vamos explicar. Muito bem, esse autor, essa pessoa que foi passar a Lua de Mel, em Paris, ao retornar para a sua cidade natal, que era Nova Iorque, ele, sem pudor algum, aproveitou ipsis literis, daquele material datilografado, e simplesmente publicou. Ao publicar, ele alcançou um sucesso absurdo. Ele conseguiu notoriedade, conseguiu reconhecimento financeiro, respeito familiar, enfim, e ninguém sabia que ele efetivamente não era o autor, que ele, na verdade, ele tinha se apropriado indevidamente de uma obra intelectual, de uma outra pessoa. Muito bem, o tempo passou e o autor original o procurou. O que aconteceu foi que ele, o autor que tinha se apropriado indevidamente daquela obra literária, ele ficou muito perturbado, propôs, conferiu uma reparação indenizatória, pagar, retirar o nome, fazer remissão ao autor original, o autor legítimo, e o autor legítimo falou uma coisa muito interessante, que sintetiza perfeitamente o direito moral. Ele falou assim, você expôs uma história minha que eu não queria expor, que é o direito ao inédito, você não mencionou, não teve o respeito em mencionar o meu nome, a minha pessoa, que é o direito à paternidade, você alterou alguns aspectos da obra, porque ele fez algumas adaptações, é o direito à integridade, e por fim, você roubou a minha vida, você roubou a minha alma, você roubou a minha emoção. Então, é interessante esse exemplo para a gente perceber que o direito moral, ele tem uma importância imensa, na medida que ele trata de aspectos irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis do autor. O direito moral, no artigo 24, da lei 9.610, estabelece uma série de derivações. O primeiro direito referente ao direito moral é o direito à paternidade. Sempre, sempre que alguém produzir uma obra intelectual, ela tem o direito de que seu nome seja associado àquela obra, ou seja, de que a paternidade, a efetiva paternidade daquela obra seja identificada. E isso é tão importante porque mesmo quando há uma sessão daquela obra, seja via contratual, seja via legal, como é no caso dos herdeiros, ou ainda, quando a obra cai em domínio público, que a gente vai explicar direitinho, mesmo assim, o autor tem direito a que a sua obra seja identificada como sua, que a efetiva paternidade da obra seja dada como sua. E tem uma série de outros aspectos. O autor originário, ele tem o direito sobre o ineditismo da obra. Significa dizer que se eu escrevo, produzo, elaboro uma música ou um livro e eu resolvo não publicá-lo, é um direito meu sobre o qual ninguém pode me obrigar. Então, é muito importante esse direito. O direito também de reivindicar e modificar a obra. O direito a ter acesso raro à obra. O direito à integridade daquela obra, ou seja, ninguém pode proceder a alterações naquela obra que não devidamente autorizado. E é muito importante dizer que em muitas circunstâncias, ainda que haja a cessão daquela obra, seja via contratual, seja por meio de previsão legal, no caso dos herdeiros, dois direitos morais fundamentais que são o direito da paternidade e da integridade, ambos direitos devem ser respeitados. Sempre lembrando que, considerando a nossa linhagem do direito autoral internacional, que é o direito francês, referente ao civil law e ao direito continental, o direito moral, ele ganha um status muito importante. sempre relacionado à dignidade da figura humana do autor e sempre concentrado sobre a figura do autor, da personalidade do autor. Em paralelo, nós temos o direito patrimonial. O direito patrimonial, que evidentemente é uma dimensão extremamente importante e fundamental para o direito autoral, é uma dimensão complementar, que também evidentemente tem, extremamente significativa, porque o autor tem que ter uma, tem que ter, deve ter uma contraprestação econômica sobre a exploração econômica, sobre a exploração, a utilização da sua obra. O artigo 28 e seguintes da lei 9.610 traz uma série de possibilidades de utilização, de fruição e de aproveitamento das obras intelectuais. As possibilidades são as mais diversas possíveis. Tem, desde a fixação em fonograma, tradução, adaptação, edição, reprodução, comunicação ao público, ou seja, há uma variação de, de, de possibilidades e, o que é mais importante, esse, esse artigo, ele não é exaustivo, é um artigo exemplificativo e o que é mais fundamental para cada tipo de exploração de modalidade econômica, para cada tipo de utilização daquela obra intelectual, é necessário que exista uma específica autorização, ou seja, significa dizer que os direitos patrimoniais, eles não se comunicam, eles são direitos independentes que exigem autorizações pontuais, autorizações independentes e autorizações específicas. Isso se constitui uma garantia para o autor e eu diria até para o contratante, para quem, ou para o sedente, para o sessionário, porque, na medida que ele vai ter muito clara, muito claro, as possibilidades, os contornos e os limites de utilização daquela obra. Recentemente, teve um julgamento muito interessante no Superior Tribunal de Justiça, que envolveu o autor Milor Fernandes em uma importante revista brasileira. O que aconteceu foi que, é muito pertinente citar esse exemplo porque estabelece uma relação direta com o direito patrimonial, o que aconteceu foi que o Milor Fernandes tinha concedido uma autorização para esta revista veicular suas obras intelectuais. Naquele momento, só existia um tipo de tecnologia e essa cabe uma outra observação que nós vamos aprofundar na aula de transferência de direitos. A autorização, ela só abarca a tecnologia existente naquele momento. Muito bem, não há uma autorização implícita para uma tecnologia futura. Então, o Milor Fernandes concedeu a autorização para que aquela revista veiculasse as suas obras intelectuais sob uma determinada modalidade econômica, sob uma determinada utilização e prevendo a tecnologia existente à época. Muito bem, o tempo transcorreu, essa revista resolveu relançar e fazer uma adaptação, uma repaginação daquela prestação de serviço, daquela veiculação daquelas obras do Milor Fernandes e o fez sob uma outra modalidade, o fez sob uma outra capacidade, uma outra plataforma, vamos colocar assim, dessa maneira. Uma plataforma que teria um alcance muito maior, porque era uma plataforma digital, então, o alcance de público à exposição da obra intelectual seria inimaginavelmente maior. Sucederam, foram discussões, inúmeras discussões sobre a possibilidade ou não dessa revista utilizar as obras, veicular as obras daquela forma, já que ela tinha tido uma autorização inicial sob uma modalidade de exploração econômica diferente, mas ela tinha tido e o que se compreendeu foi que a revista não poderia veicular as obras daquela forma, porque especificamente sob aquela modalidade de exploração econômica, sob aquela plataforma, em relação àquela plataforma, as obras não foram autorizadas, não foi autorizada a utilização, a veiculação e a exploração econômica daquelas obras. Isso foi uma ratificação do conteúdo previsto na lei 9.610, na medida que a lei estabelece que as autorizações são específicas para cada modalidade de utilização. Me parece que temos mais uma pergunta, vamos proceder à resposta. Eu queria saber se direito autoral e direito de imagem são a mesma coisa. Muito bem colocado, não, direito de imagem e direito autoral não são a mesma coisa. E são ramos da ciência jurídica, são ramos diferentes da ciência jurídica, ambos são direitos constitucionais, mas o direito da imagem, ele protege, ele concentra os seus esforços exatamente sobre a possibilidade de explorar, de utilizar a imagem ou de como a imagem pode vir a ser retratada. então é uma dúvida relativamente frequente porque veja bem, o direito autoral ele se ocupa de obras estéticas, de produção intelectual, de elaboração da engenhosidade humana. O direito de imagem ele é uma retratação da imagem, não é possível que você utilize a imagem de forma indevida, sem a devida, sem a necessária autorização. mas ambas, ambos ramos, ambos os ramos jurídicos não se confundem. Se você simplesmente pega a imagem de uma pessoa sem ter um caráter estético, a gente está única e somente falando do direito da imagem. Agora, se você fala do direito da imagem e fala de uma fotografia artística, de toda uma originalidade, de uma criatividade envolvida naquela obra, um cuidado com o melhor ângulo, com iluminação, uma perspectiva muito individual do fotógrafo, aí nós temos também o direito autoral. autoral. Então, ambos são direitos constitucionais, mas são direitos que não se confundem, embora com alguma frequência exista essa confusão. E, para fechar o conceito de direito autoral, nessa primeira aula, é importante que a gente mencione que o direito autoral, ele abarca dois conceitos. um é o direito do autor, propriamente dito, o direito daquele, do autor, pessoa física, do autor que tem, que se debruçou sobre a obra intelectual, e essa obra, como a gente já comentou e vamos explicar também, na próxima aula, com maior detalhamento, essa obra, ela é nada mais, nada menos do que o desdobramento da personalidade do autor, ela traz traços da digital, que é do DNA do autor naquela obra, e temos os direitos conexos, os direitos conexos, eles abarcam, que no exterior chama de direitos vizinhos também, o neighboring rights, eles abarcam o direito dos intérpretes, direito dos produtores fonográficos, e direito das entidades de radiodifusão, é muito importante a gente ter, nesse ramo da ciência jurídica, que é o direito autoral, como em todos os ramos, mas nesse ramo a gente tem que ter um cuidado mais aprofundado com as terminologias, então quando a gente fala em direito autoral, nós estamos envolvendo, abarcando esses dois, vamos colocar assim, subsegmentos, essas duas derivações do direito autoral, que é o direito do autor e os direitos conexos. Portanto, na aula de hoje, nós abordamos conceitos muito importantes, conceitos iniciais, conceitos básicos, nós compreendemos por que que o direito autoral é tão fundamental nos dias de hoje, como eu disse, todos nós em alguma dimensão, em algum nível, nós somos produtores de obras intelectuais, seja como amadores, seja na atividade profissional, hoje há uma profunda exploração de obras intelectuais, uma migração muito grande para o ambiente digital, as inúmeras plataformas e as inúmeras possibilidades de modelos de negócios, novos modelos de negócios que a internet, as novas possibilidades que a internet trouxe, o que única e exclusivamente fortalece o direito autoral, porque a internet, como eu disse, é uma nova plataforma para esse direito, uma nova possibilidade das pessoas se expressarem artisticamente, seja por meio da literatura, da fotografia, os blogs, as obras audiovisuais, enfim, estabelecemos a diferença entre o direito autoral e a propriedade industrial, são ramos diferentes da ciência jurídica, estão submetidos a legislações diferentes, prazos de proteção diferentes, o registro de ambos é profundamente, tem natureza jurídica profundamente diferente, no direito autoral o registro ele é eminentemente declaratório, nós vamos explicar melhor e no direito da propriedade industrial o registro ele é constitutivo e fundamental, é importante que seja dito que uma obra às vezes ela pode reunir tanto uma natureza artística como uma natureza utilitária, mas essa análise ela tem que ser feita de uma forma muito casuística, tem que ser feita de uma forma muito concreta para se verificar se efetivamente aquela obra ela atende os pré-requisitos do direito autoral ou eventualmente de um desenho industrial ou até de uma marca isso é possível ou seja os ramos da ciência jurídica dentro da propriedade intelectual eles não são excludentes eles podem ser cumulativos mas eles não se confundem nós explicamos também as sistemáticas internacionais de direito autoral sistema do copyright muito mais voltado para o viés econômico para o direito patrimonial explicamos também o direito francês do civil law do direito continental sobre o qual nós estamos o Brasil está submetido sobre o qual o Brasil está julgido também estabelecemos a diferença com o direito de imagem adentramos nas dimensões do direito autoral o direito moral e patrimonial e na próxima aula nós teremos a oportunidade de aprofundar em dois conceitos pilares que são a obra intelectual e a autoria e nós vamos entrar em todas as derivações em todas as especificidades de cada conceito pensando lembrando sempre que o direito autoral para ser aprofundado ele tem que perpassar bem por esses dois conceitos então no dia de hoje eu agradeço a companhia de vocês e espero que possa contar com a companhia possamos nos reencontrar no próximo encontro obrigado Ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tf.jus.br